Bom dia e hoje a nossa leitura é Ato dos Apóstolos capítulo 17, Paulo e Silas em Tessalônica. Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica onde havia uma sinadola de judeus. Paulo dirigiu-se a eles segundo seu costume e por três sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava a base das escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios e não poucas mulheres de destaque. Os judeus tomados de inveja ajuntaram alguns homens da plebe e com esta a gente amontinaram a cidade. Assaltaram a casa de Jasão procurando-os para os entregar ao povo. Mas como não os achassem, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados clamando. Estes homens amotinam todo mundo, estão agora aqui e Jasão os acolheu. Todos eles contrariam os decretos de César proclamando outro rei, Jesus. Assim, excitavam o povo e os magistrados. E só depois de receber uma calção de Jasão e dos outros é que os deixaram ir. Previo estado em Bereia Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram entraram na sinagoga dos judeus, estes eram mais nobres do que os da Cessalônica e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas escrituras se essas coisas eram de fato assim. Muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia e não poucos homens. Mas os judeus de Cessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregada por Paulo a palavra de Deus, foram para lá agitar e sublevar o povo. Então, os irmãos fizeram que Paulo se retirasse e fosse até o mar, ao passo que Silas e Timóteo ficaram ali. Os que conduziam Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltaram e transmitiram para Silas e Timóteo a ordem que fosse ter com ele o mais cedo possível. Pregação em Atenas Enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista da cidade entregue a idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. Disputava na sinagoga com os judeus e prosélitos e todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos conversavam com ele. Dizem uns, O que quer dizer esse tagarela? Outros, parece que é pregador de novos deuses, pois lhe anunciava Jesus e a ressurreição. Tomaram-no consigo e levaram-no ao aerópago e lhe perguntaram, Podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois o que nos traz os ouvidos nos parece muito estranho. Queremos saber o que vem a ser isso. Ora, como se sabe, todos os atenienses e os forasteiros que ali se fixaram não se ocupavam de outra coisa senão a de dizer ou de ouvir as últimas novidades. No Areópago Paulo, em pé no meio do Areópago, disse Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com essa inscrição a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os templos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo como que as apopa delas, pois na verdade Ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra lavrada por arte e gênero dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora todos os homens de todos os lugares a se arrependerem, porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu como garantia, disse o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quando os ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns oubavam e outros diziam, a respeito disso te ouviremos outra vez. Assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram. Entre eles, Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe. Deus abençoe. Onda somente. Obrigado.